Olá, boa tarde pra você. Tô chegando com o Bande Cidade pra trazer as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 2 de abril, dia mundial do autismo. A data é celebrada pra conscientizar as pessoas sobre o transtorno que atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O jornal de hoje começa com imagem da Serra da Mantiqueira. Campos do Jordão na tela, faz 22 graus agora. Seguimos juntos até a uma da tarde aqui e também via transmissão ao vivo pela internet. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Avibras, indústria do setor de defesa, que tem unidades na nossa região, divulgou um comunicado dizendo que as negociações estão avançadas pra que ela seja vendida pra uma empresa australiana. A companhia enfrenta uma crise financeira e funcionários estão com salários atrasados há cerca de um ano. Sobre isso, a repórter Caroline Correa traz todos os detalhes ao vivo. Carol, o que diz esse comunicado e como é que isso tá repercutindo aqui na nossa região? Boa tarde. Oi Carol, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Bom, o comunicado diz que a Defintex, que é a empresa australiana, está em negociações avançadas pra compra da Avibras. Ainda diz também o comunicado que a Avibras está em tratativas avançadas pra manter a viabilidade de investimentos econômicos e financeiros pra manter as unidades Fabris aqui no Brasil e também retornar os trabalhos mais rápido possível. A gente conversou mais cedo também com o Sindicato dos Metalúrgicos pra entender o posicionamento deles. O Heller enviou um vídeo que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e nós vamos ouvir nesse momento. Primeiro que nós somos contra a entrega da Avibras para o capital estrangeiro. Nós achamos que isso é um ataque à soberania do nosso país. Segundo é a situação dos trabalhadores que estão há um ano sem receber os salários. Agora o Sindicato reafirma o seu posicionamento em defesa da estatização da Avibras. Nós achamos que o governo federal não cumpriu com o seu papel de ter investido nesta empresa, minimamente ter feito alguns contratos emergenciais para garantia do pagamento do salário, para a manutenção dos empregos e pela importância que esta empresa tem, ela deveria ser estatizada e colocada a serviço dos trabalhadores e da população brasileira. Bom, tanto a Avibras quanto a empresa australiana disseram que estão finalizando o acordo, correndo para finalizar o acordo e os termos e vão manter o mercado informado. O Sindicato dos Metalúrgicos disse também que vai continuar mobilizado com os metalúrgicos para a regularização dessa situação, já que a empresa já tem esse histórico dos pagamentos atrasados, está com uma crise já tem dois anos. Nós procuramos um posicionamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, mas até o momento eles não retornaram ao nosso pedido de posicionamento. Volto com você aí no estúdio, Carol. Perfeito, Carol. A gente segue acompanhando esse caso então. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Em Ilhabela, um incêndio assustou os moradores no bairro Barra Velha. O fogo começou por volta das 8h30 da noite dessa segunda-feira e de acordo com a Defesa Civil, foi em uma loja que funciona dentro de uma oficina mecânica. Imagens da ocorrência mostram que as chamas ficaram tão altas que ultrapassaram o telhado do imóvel. A área afetada foi isolada e as estruturas comprometidas precisaram ser interditadas. O fogo foi extinto pelo corpo de bombeiros. Segundo a Prefeitura, os veículos que estavam na oficina não foram afetados pelo incidente. O município também informou que uma quantidade de óleo acabou escorrendo pela pista e ao longo do dia a via onde fica o estabelecimento deve passar por uma limpeza. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio devem ser investigadas. Em Redenção da Serra, os bombeiros trabalham para encontrar um homem que caiu na represa do município após ser eletrocutado no último domingo. As buscas começaram ontem e foram retomadas nesta manhã, mas sem sucesso até o momento. Segundo a esposa da vítima, o homem sofreu uma descarga elétrica enquanto navegava em um veleiro e o mastro encostou na rede elétrica que atravessa a represa. Com o choque, ele caiu nas águas e não foi mais visto. A cor azul marca o mês de abril para dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Um período importante de conscientização e alerta para o diagnóstico. E algo fundamental é o tratamento multidisciplinar, que quanto antes for iniciado, mais estímulo e resultado garante ao paciente. Em São José dos Campos, por exemplo, uma clínica será aberta para atender casos severos do transtorno que atinge uma a cada 160 crianças no mundo. Esse é o Tiago, de 12 anos. Ser autista é muito bom! A roda do ônibus roda, roda pela cidade! O Tiago ama cantar, mas também adora viajar de ônibus. Na viagem, muitos de coisas nessas viagens. É muito divertido! O Tiago recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista quando tinha entre 13 e 4 anos. Foi quando a mãe dele, a Cleiciane, buscou alternativas para o filho aprender a ser independente. A gente passou um período, um ano e meio mais ou menos, conseguimos o tratamento, só que infelizmente hoje em dia ele não tem mais esse apoio. É muito difícil lidar, a gente já, para lidar sozinha já é difícil, né? Com apoio também, a gente tem uma condição melhor de entender melhor, né? Mas quando as crises chegam, a situação fica difícil. O Tiago fez acompanhamento multidisciplinar logo que recebeu o diagnóstico. Mas já faz tempo que não consegue um atendimento mais completo. Por enquanto, ele tem um atendimento com psiquiatra de 3 em 3 meses e a gente está à espera de neurologista, de TO. O transtorno do espectro autista traz muitos atrasos no desenvolvimento que vão desde a comunicação ao comportamento social. Por isso, o atendimento multidisciplinar é importante para que eles possam aprender a enfrentar os desafios do dia a dia. Uma pessoa com autismo, sem acompanhamento multidisciplinar, vai ter provavelmente dificuldade em desenvolver a fala, ela vai ter atraso no desenvolvimento da fala, atraso no desenvolvimento de habilidades sociais e pode ter alguns outros problemas sensoriais também. Ela acaba apresentando alguns comportamentos desafiadores naquele ambiente porque ela não tem a habilidade necessária para fazer isso. E algumas pessoas podem não entender. Achar que criança com autismo é agressiva, enquanto muitas vezes é uma falta de habilidade de comunicação. São José dos Campos está recebendo uma nova clínica multidisciplinar diferenciada para o cuidado de autistas. Ela está sendo preparada para atender, inclusive, quem tem um grau severo do transtorno. A ideia é ajudar os autistas e as famílias a lidarem com a condição. A gente atende nível 1, 2 e 3, que muitas vezes a gente vai ter nível muito severo. Crianças que, por ter esse atraso, por talvez não ter tido atendimento adequado, no tempo adequado, apresentam crises agressivas, crises de comportamento. A gente montou um ambiente especializado nisso, um ambiente todo preparado com segurança para atender essas crianças e com profissionais com especialização internacional para trabalhar com crises agressivas. A Secretaria de Saúde de São José dos Campos foi procurada e informou que verifica a demora no atendimento do Tiago, de 12 anos, que aguarda algumas especialidades na rede pública e que mostramos na reportagem. E ainda falando sobre o assunto, hoje vai ser inaugurado em Ilha Bela um centro municipal especializado em reabilitação e transtorno do espectro autista, no bairro Perequê. Para falar mais sobre isso, participa ao vivo do Bande Cidade pela internet, prefeito da cidade, Toninho Colucci. Prefeito, então explica para a gente como é que vão funcionar esses atendimentos no local. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos os espectadores do Bande Cidade. Dia 2 de abril é o dia que a gente lembra mundialmente dessa questão do autista. Ilha Bela, a gente já faz um serviço cuidando há muitos anos desses pacientes, mas agora a gente reúne todo esse serviço e amplia esse serviço, inaugurando um centro de especialidades, especializado na reabilitação dos pacientes com transtorno do espectro autista. Ele é no centro da cidade, no Perequê, e a gente, juntando todos esses serviços no mesmo local, a gente vai facilitar o atendimento para essas famílias. Lembrando sempre que é um trabalho que vai durar para o resto da vida, a prefeitura não pode assumir sozinha isso, os familiares têm que participar também dessa situação e desse tratamento. A ideia, então, é centralizar esses atendimentos em um único ponto, é isso? Sim, a gente tem o CAP da educação, tem as escolas que já trabalham em cada bairro, algumas situações especiais para esses alunos que têm esse espectro autista, então isso continua sendo feito, mas a gente centraliza aqui no Perequê, montando essa clínica de reabilitação ou de cuidados com esses jovens, com esses adolescentes e até alguns adultos, porque isso, como eu disse agora há pouco, é algo que a gente vai lidar pela vida toda. Prefeito, como é que funciona o encaminhamento? Essas pessoas que têm o espectro, que são atendidas, elas vêm encaminhadas ou elas podem procurar a prefeitura para receber esse atendimento? Como é que funciona aí nesse aspecto? Então, a cidade é pequena, então aqui a coisa fica até mais fácil, mas normalmente ela, primeiro, tem que ter o diagnóstico, e isso é feito por uma solicitação normalmente da Secretaria de Educação, embora a cidade também participe, tão logo essa criança tenha sido diagnosticada, ela passa a fazer parte do serviço e tem o direito de ser atendida lá no nosso, no novo centro de especialidades, como eu disse para você, aqui pertinho da prefeitura, na zona central da cidade, bairro do Perequê. Importante reforçar, né, prefeito, que é gratuito aí esse atendimento, né? Lógico, é um atendimento que nós vamos ter terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, neurológico, vamos ter nutricionista, fonaudiólogo, então são diversos profissionais, parte de enfermagem, então são diversos profissionais que estão reunidos nesse centro de especialidades para dar retaguarda a essas famílias, a esses pacientes, começa hoje, é o primeiro centro especializado no litoral norte, um dos primeiros na região metropolitana, eu acho que só São José dos Campos, Ilha Bela, a gente mais uma vez é modelo para a região, acho que isso é importante, porque a gente mostra o compromisso com a sociedade, com a população de Ilha Bela. Prefeito Toninho Colucci, obrigada pela participação aqui com a gente, viu, até uma próxima. Carolina, eu que agradeço essa oportunidade, e é importante que toda a sociedade esteja consciente disso, nós temos, como eu disse, trabalho da PAI, das escolas, do CAP da educação, e esse centro vem para coroar, para dar uma situação ainda melhor. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Avanço da dengue na região, mais três mortes foram confirmadas hoje, segundo o painel do Estado, todas em São José dos Campos. Agora, a cidade tem sete óbitos pela doença. Ainda com a atualização, o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira chegaram a 39 mortes desde janeiro desse ano. O número de casos confirmados passou de 59 mil. E olha, em meio à alta da dengue, o horário de atendimento em mais de 24 unidades básicas de saúde de São José dos Campos foi ampliado nessa semana. A notícia é um dos destaques do portal bandivale.com. Lá, você encontra a lista com as UBSs e horários separados por região. Acesse lá. Banecidade vai para um rápido intervalo. A seguir, tem as mensagens do nosso WhatsApp 997168021. Converse comigo, mande um oi para a gente. Eu volto em instantes. De volta com Banecidade, agora para falar sobre como fica o tempo ao longo do dia. Hoje pode chover em algumas cidades da região, mas é uma chance pequena. Estão previstos poucos acumulados. Vamos conferir os detalhes aqui no nosso telão. Em Santa Branca, hoje a máxima deve alcançar os 29 graus. O dia deve ficar com o céu mais nublado, bastante nebulosidade por lá. Em São José dos Campos, pode haver uma chuva fraca nessa tarde. Máxima de 29 graus também. Em Monteiro Lobato, tem chance de chuva fraca e máxima também de 29 graus. Próxima tela. Separamos mais algumas cidades. Olha só. Em Lagoinha, máxima de 27 graus. Na cidade também tem uma chance de chuva ao longo do dia. Guaratinguetá, céu nublado. Por lá não deve chover hoje. E faz calor à tarde. Olha só. Máxima de 30 graus. Em São Sebastião, no litoral norte, dia quente também, com sol entre nuvens. E por lá, os termômetros alcançam os 30 graus ao longo do dia. E agora o destaque da previsão do tempo. Taubaté. Hoje a máxima chegando aos 29 graus. Também tem uma pequena chance de chuva ao longo do dia. Uma chuva mais calma. E nos próximos dias a gente tem uma noção aí da tendência, né? Como é que fica o tempo. Não tem previsão de chuva, pelo menos até o próximo sábado. E quarta e quinta-feira o sol vai brilhar forte na cidade. Inclusive com calor. Amanhã máxima de 30 graus. Quinta-feira máxima de 32. Sexta máxima de 31. E no sábado máxima de 29 graus em Taubaté. Em São José dos Campos, o início do mês é voltado para a educação no trânsito. São ações para pedestres, motoristas e motociclistas. E claro, as crianças, que ajudam a conscientizar os adultos. Isso em meio à alta de 4% no total de acidentes nas vias da cidade. Quem volta para trazer mais informações para a gente é a repórter Caroline Correa, que está acompanhando uma dessas ações. Fala Carol, é com você. Oi de novo. Bom, Carol, eu estou em frente a uma escola, a Palmeira Santana, aqui na Zona Leste. Porque aqui eles estão fazendo uma ação de conscientizar os pais sobre estacionamento. Porque muitas vezes eles param em locais irregulares. Então é importante trazer essa informação. Mas quem conversa com a gente é a Lívia, que é chefe do Educamob aqui de São José. Lívia, obrigada por estar com a gente. Conta para a gente quais são essas ações que estão acontecendo nesse início de mês. Bom, durante todo o ano, Carol, a gente faz ações regulares nas portas de escola, né? Para conscientizar tanto os pais, quanto os alunos, quanto a escola, sobre a segurança na hora de entrada e saída, né? É muito importante que os pais sigam as regras de trânsito nesse momento, respeitem as placas, porque a gente tem a fluidez no trânsito e, acima de tudo, a segurança dos alunos. Além dessas ações em porta de escola, estão acontecendo outras, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, a gente também mantém ações regulares para ciclistas, pedestres, ônibus. Então, todos os modais, tudo que envolve o trânsito, a gente atua. Sempre tentando fazer essa reflexão com as pessoas sobre a segurança, né? Então, se todo mundo seguir as regras, a chance de acontecer um acidente é minimizada. Por isso que a gente pede essa ajuda da população. E é sempre importante fazer essas ações, né? Porque a gente teve aí um aumento de 4% nos acidentes aqui em São José dos Campos, né? Segundo o InfoSiga. Então, é importante trazer essa conscientização? É sempre muito importante a gente estar tratando desse tema para que todo mundo fique informado, todos saibam as regras e as sigam, né? E vai ter outras ações ao longo desse mês. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem. Hoje ainda tem. A gente atende as escolas municipais, estaduais e particulares. Hoje ainda tem ação com pedestres. Durante essa semana tem mais duas ações ciclistas. E nas escolas, todos os dias, pelo menos três ações a gente tem. Perfeito, Lívia. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Carol. É importante, né? A gente ver aqui os agentes fazendo toda essa sinalização. Tem outras ações acontecendo. Hoje, mais tarde, uma com pedestres. Porque a gente sabe que é importante que o trânsito seja uma coisa conjunta. Pedestres, ciclista, motorista. Enfim, todo mundo junto e consciente, seguindo as regras, né? Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Carol. Inclusive, importantíssimo acontecer essas ações nas escolas, né? Porque as crianças de hoje são os motoristas de amanhã. Obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde. 9971-68021. Esse é o WhatsApp do Bande Cidade, nosso canal direto entre você e a nossa equipe. Para esse número, você pode enviar comentários, sugestões e reclamações também. De olho na tela, então, para a gente ver algumas das participações que chegaram hoje. Luiz de Pindamonhangaba escreveu o seguinte. Boa tarde, sou de Moreira César. Estou ligado no Bande Cidade. Está registrada, então, a sua audiência, Luiz. Obrigada, viu? Abração para você e para todo mundo de Pinda. O Bruno de Queluz. Boa tarde, Carol. Assisto vocês todos os dias. Legal, Bruno. Obrigada aí pelo seu carinho. Grande abraço para você também, viu? Agora, a mensagem do William de Caçapava. Boa tarde. Estamos com um problema horrível. Na rua Mestre Riuso, Watanabe, no meu condomínio, tem um vazamento de esgoto. Ele está pedindo ajuda aí para a gente por conta desse problema. William, a Sabesp disse que a estação elevatória foi alvo de furto e vandalismo e, por isso, está com os equipamentos danificados. A empresa informou ainda que está verificando a situação e a gente segue acompanhando. Qualquer novidade trazemos aqui para você, tá certo? Segunda parada no Bande Cidade. Eu volto já já. Bande Cidade está de volta. O Vale do Paraíba registrou queda no número de divórcios. Um dado que vai na contramão do registrado no país e fortalece o setor de casamentos na região. Denise e Gustavo estão juntos há sete anos. Há dois meses que eles resolveram oficializar a união e decidiram se casar. De casa nova, a rotina também mudou. Dia após dia, eles aprendem a lidar com a vida a dois. O dia a dia é complicado, né? Porque cada um tem a sua rotina e dentro dessa rotina a gente tem que fazer a nossa rotina juntos. Então, é importante que a gente consiga separar um tempo para conversar, né? Para estar junto, para um ouvir o outro, saber o que está acontecendo na vida do outro. E conseguir juntos, às vezes, achar soluções para situações complicadas. Ou mesmo dividir coisas boas que acontecem com a gente no dia a dia. O segredo do sucesso do casamento é a confiança, o carinho, o respeito, a reciprocidade de um com o outro, né? E encontrar no outro aquilo que falta em você. O diálogo diário, né? Procurar entender o que a pessoa está pensando, o que ela está desejando. Eu acho que isso é importante para um relacionamento ser bem sucedido hoje. Segundo dados do IBGE, cada vez mais pessoas compartilham desta mesma decisão do Gustavo e da Denise. O número de casamentos cresceu no Vale do Paraíba em 2022. Foram 30.048 uniões reconhecidas. Já o número de divórcios despencou em 2022. 4.646 casais decidiram colocar um ponto final na relação deles. No ano anterior, foram 10.444 divórcios. Na comparação, a queda chega a 55%. Na contramão do cenário nacional, que registrou alta de 8,6% nos divórcios neste período. Um mercado promissor para a Letícia. Ela trabalha como cerimonialista aqui na região. Já está com a agenda lotada até o primeiro semestre de 2025. E já faz planos de contratação para a empresa no começo do ano. Só no ano passado foram 60 casamentos realizados. Isso acaba sendo muito positivo não só para a gente, que é empresário desse setor, mas para quem também é freelancer, para quem está querendo entrar nesse mercado e está procurando uma oportunidade. Esse ano, a minha empresa provavelmente vamos contratar mais duas pessoas para trabalhar fixas dentro da empresa. Além dos freelancers que já fizeram aí uma série de treinamentos e vão também entrar provavelmente no segundo semestre. O Tales e a Gabriela vão subir ao Altar em novembro deste ano. Uma decisão pensada e planejada. Os preparativos estão em pleno vapor. Nosso casamento para mim vai ser isso. Vai ser muita prosperidade, muita união, muita amizade principalmente, companheirismo de estar sempre um do lado do outro. Felicidades para o casal. Bande Cidade está chegando ao fim, mas antes um recado rápido para você que sempre está ligado nas tardes da TV Bande Vale. Hoje o convidado do Vale Urgente é o prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Carlos Mineiro, na série de entrevistas com gestores municipais da região. É a partir das quatro da tarde, não perca. Eu fico por aqui e te deixo na companhia da dupla do Falando Nisso, Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Boa tarde, gente. Qual que é o destaque do programa de hoje? Boa tarde, Carol. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para quem está aí em casa. Hoje vamos aprender muito sobre etiqueta e bons modos. Que legal. Vai ter convidado falando disso? Sim, uma especialista, uma professora de etiqueta, Carol, para ajudar a gente a se comportar melhor em certas situações, principalmente, sabe, em algumas saias justas, que acontece e aí você não quer magoar a pessoa, mas ao mesmo tempo você precisa se posicionar, né, em algumas situações. Como fazer isso de forma elegante. Legal. Acho que muita gente vai gostar das dicas, viu, pessoal? Um beijo para vocês. Bom programa. Até amanhã. Até amanhã.